Meus tesouros, hoje a gente vai conhecer a história da Maria Luísa. Ela perdeu o pai aos cinco meses de idade por assassinato. A criança mora com a avó e não teve o nome registrado pelo pai antes de morrer por problema com a documentação. A Maria Helena só quer confirmar a paternidade de sua neta. Quem conta pra gente é a Natália Mendonça. Maria Helena é a avó paterna de Maria Luísa. Emocionada, ela tenta explicar por que o nome do filho não está na certidão de nascimento da menina. Ele tinha perdido os documentos, né? Aí eu fui lá no cartório com ele, ele levou só o registro, só que não aceitaram, né? Aí ele estava correndo atrás pra pegar a segunda vida dos documentos dele, aí não deu tempo de ele registrar ela. Quando a Maria Luísa tinha apenas cinco meses de vida, o pai dela foi assassinado. Antes, ele até tentou registrar a filha, mas tinha perdido os documentos e não conseguiu. Por isso, a menina foi registrada somente com o nome da mãe. Maria Luísa diz que sente falta de um pai. Ele tá lá no céu. Lá no céu? Uhum. Quem é? É. Você lembra dele? Lembro. É porque como ele morreu... Aí você sente saudade? Uhum. A avó até já teve que procurar ajuda pra neta. Quando ela tinha uns três anos, todo mundo que ela vinha na rua, ela chamava de pai. Aí eu tive até que levar ela no psicólogo, né? Aí a doutora falou que se tinha figura masculina na minha casa. Eu falei que não tinha. Aí ela disse que porra que ela sentia falta de uma figura masculina. A menina vive com a avó. Como ela não consegue comprovar parentesco, tudo fica mais difícil. Porque eu matriculei ela, tava tudo certo. Aí a mulher me ligou. Aí falou que não aceitava a matrícula, que não entrava no sistema lá, porque não tinha meu nome, né? Então tinha que ter a mãe dela, né? Aí eu penso assim, se acontecer qualquer coisa com ela, e não tiver o nome do pai, nem meu nome, e a mãe dela estiver longe, o que é que eu vou fazer? Aí fica difícil.